Olá! Eu sou o Felipe Neto, e o Mickey também, e o Pluto. Não. Não, Pluto, esse é o Pateta, meu Deus, como é burro! Como é burro! Você já parou pra pensar que o Pluto é um cachorro, e o Pateta também é um cachorro? E um é dono do outro? Não, o Pateta é dono de ninguém, não. Mas pensa, quando o Pateta leva o Pluto pra passear, é como se fosse o dono, e aí o Pateta é um cachorro levando um outro cachorro pra passear. Olha, eu sou humano, você é humano, você é meu dono. Qual a diferença? As pessoas, elas levam esses comentários um pouco a sério, Bruno. Você tem que ter cuidado com as coisas que você fala. Vem cá, me explica aqui o que é, Bruno! Você falou que ia explicar e não explicou! Ah, sabe o que existem na internet? Troladores. Troladores? Troladores. A única coisa que eu sei foi o seguinte, ele falou, senta a bunda ali, que eu vou botar um vídeo pra você assistir, e você vai ter que reagir. e eu não faço a menor ideia do que que é. E você vai ficar meio, meio, meio... Que isso? Neto, paródia? É... Cara, muito bem que isso vai dar. Vai lá! É paródia de It? É paródia de It. Do filme It. Do filme It. Ô, senhor. Eu adorei a Thumb, cara. Sou eu de Pennywise. Pennywise. Eu adorei, cara. Vamos lá. Tá preparado? Bom, eu não tô preparado, né? Eu vou estar preparado se você se inscrever no canal, né? Se inscreve no canal que eu vou estar preparado. Mas vamos lá. Vamos começar. Viu, senhor. Não brinca comigo, não. www.felipenetomegafest.com.br Corre e compra ingresso pra minha peça, porque Rio de Janeiro e São Paulo já esgotou e teve que abrir outra sessão. Então corre lá pra garantir sua presença, tá bom? Vambora, né? Agora eu vou te ensinar uma brincadeira do meu tempo. Tó, para de ver esses youtubers e vai lá fora brincar. Tá bom, obrigada. Esse irmão tem que ter mais desse irmão, né? Fazer as crianças saírem pra brincar na rua ao invés de só assistir a gente. Continue assistindo a gente, tá? Não é pra parar, não. Mas de vez em quando, brincar de aboli é de gude ou futebol. Futebol é importante, entendeu? Forma caráter. Futebol forma caráter. Mas eu entendi. Redublagem, é isso? Redublagem. Ai, senhor. Para de ver esses youtubers e vai lá fora brincar. Tá bom, obrigado, irmão. Eu só queria proteger meu irmão. Antes, a gente lá de casa achava que não tinha problema nenhum nos vídeos que ele assistia. Até que no fim do mês descobrimos que meu irmão de sete anos tinha dado todo o dinheiro da nossa família pra dois adultos bem suspeitos de um canal do YouTube. Gente, a promoção de ligação já encerrou. Mas o aplicativo ainda tá lá. O aplicativo ainda tá lá pra quem quiser baixar. É o meu aplicativo. Instale o meu aplicativo, Felipe Neto. Você já falou dia de ouro. Exato. Caraca, velho. Que sensacional. Mas, realmente, deve ter criança que ligou sem o consentimento do espaço. O que é errado, né? Olha, a culpa... acho que é do espaço. Deveriam olhar o que as crianças fazem, mas tudo bem. Assinar o aplicativo sem consentimento também é errado. Pelo amor de Deus. Como? Dá? Sim, tem loucuras no mundo. Pô, só se o pai cadastrou o cartão de crédito no celular do filho, pô. Que é burrice. Não faça isso, pai e mãe. Não bote seu cartão de crédito no celular do seu filho e fala, vai lá, filhão. Se diverte. Ele vai baixar Clash Royale e vai gastar oito milhões de reais. Ah, meu Deus. O senhor tá aqui, nossa torrezinha vai cair, pô. O cartão dele tá no meu celular. O meu cartão tá no celular do Bruno. É verdade. Não baixe Clash Royale, senão eu acabo com a sua família, Bruno. Conclusão, o menino do It gastou todo o dinheiro da família em ligações pra vir pra Netoland. Todo o dinheiro da nossa família é pra dois adultos bem suspeitos de um canal do YouTube. Nós tentamos tirar ele desse caminho, incentivando ele a sair e brincar fora de casa. Mas, infelizmente, já era tarde demais. Ah, não, meu barquinho. Ah, ele caiu. Caraca, eu tô meio susto, velho. Caramba, olha eu. Marquinho, ele caiu. Ah, não é muito bom, velho. Eu virei o Pennywise. Esse bairro é diferente de todos os outros aqui do Rio de Janeiro. A taxa de desaparecimento por aqui é seis vezes maior que nos outros lugares do Brasil. E a maioria desses desaparecidos são apenas crianças. Eu sou uma foca. Eu vi uma coisa que parecia um homem com o corpo todo sujo de barro. Não era barro, era Nutella. Dá uma série isso, velho. Pensa. Nutella. O irmão palhaço, que seria eu, palhaço assassino. Nutella. E o irmão, homem Nutella. Que vilão é esse? É o vilão que ele é feito de Nutella e quando ele se aproxima da criança, ele abraça a criança e a criança também vira Nutella. E causa diabetes. Isso. Exato, Bruno. E, na verdade, a Nutella distribuída pelo mundo são crianças. Como é que eu não pensei nisso antes? O Lucas, na verdade, transforma crianças em Nutella. Como é que ninguém pensou nisso antes, cara? Esse vídeo tá muito certo. Vai. Olha, olha lá. A maioria dos desaparecimentos acontecem perto daquela mansão. Olha a Netoland versão, sei lá, versão YouTube faliu. O YouTube faliu. Essa é a Netoland agora. Manção Madureira. Meu Deus. Ó, Bruno, não usou a Madureira, tadinho. Porque vai se ferrar quando tu for pra Madureira, tá ferrado. Vai aparecer lá, vão te linchar. Vai. A maioria dos desaparecimentos acontecem perto daquela mansão. Então é lá que esses monstros moram. Ué. Essa parte do filme é muito tensa. Arruma isso aí. Ih, ferrou. Eu desligue! Eu não tenho dinheiro! Desliga! Eu não tenho dinheiro! É muito bom. Olha, não precisa ter dinheiro pra ser meu fã, tá? Você tem as corujas de eu, eu tenho as corujas corujas. Eu, hein. Ninguém é mais importante que o outro. Coruja de ouro só ganha vantagens, mas isso não é menos importante. O que foi? Mas lembrando, o livrão está vendo. As próximas, adquira agora. Vai na livraria mais próxima da sua casa e compra o livrão Felipe Neto. Eu não tenho dinheiro, cara. Olha isso aí, cara. Eu não tenho dinheiro. Ai, meu Deus. Torneira gigante que sai Nutella, olha isso. Não tem esse vídeo do Lucas, né? Ah, tá, é simulando. Muito bom. Como é que é? Seus filhos o quê? Tire. É, gente. Tire seus filhos da internet. Antes que seja. Tarde demais. Caraca, olha o Lucas. A gente tem o Wise, cara. Mano, sensacional. Vamos se divertir com os irmãos Neto. Você vem comigo? Se você gosta deles, eu gosto de você. Mas se você não gostar deles... Você vai morrer! Gente, eu fiquei com medo agora. Acabou? Neto. Acabou. Mano! Mas se você não gosta dos irmãos Neto, você vai morrer! Ninguém vai morrer porque não gosta da gente, tá? Vamos nos excentricidar aqui. Porque não gostar dos irmãos Neto é normal. Todas as pessoas chatas do mundo não gostam dos irmãos Neto. Todas as pessoas que são amarguradas, de mal com a vida, frustradas porque não conquistaram nada na vida delas. Elas olham pra gente e falam o quê? Ah, aqueles retardados que ficam fazendo idiotice. Aquele mongoloide que entrou na banheira de Nutella. As pessoas são chatas, entendeu? Você tem que ter a mente aberta pra felicidade pra entender que a criança e o jovem gosta. E se você não gosta, não assiste, brother. Né, Bruno? Não é essa a regra da vida? Mas é. Eu queria ver esse filme. Neto, a coisa. Eu queria ver esse filme, cara. Por que que alguém faz esse filme? Completo. Completo! Quem dublou, quem fez essa redublagem, faz a redublagem do filme completo. Duas horas de duração. Eu juro que eu faço react. Duas horas de react, eu vou amar. Mano, ficou muito legal. Ficou muito engraçado, cara. E é bom a gente rir da gente, né? Eu gostei. Eu gostei muito da brincadeira. Sério, podem tirar sarro. Pô, eu adoro que tirem sarro de mim, do meu irmão. A gente se diverte, cara. É muito melhor, muito mais saudável tirar sarro do que dar entrevista falando que... Ah, eles são uns merda. Eles são tudo babacas. Eu não tenho competência pra fazer o que eles fazem, então é tudo babacas. Agora tem a nova. Qual? O que que o Bruno tá fazendo? Ah, tem essa? Fala o que que o Bruno tá fazendo. É ganhando dinheiro, audiência, divertindo milhões de pessoas. É isso que o Bruno tá fazendo, né? Você tá em grupo de WhatsApp frustrado porque não consegue fazer teu canal TV nem a pau juvenal, é normal você sentir raiva de quem consegue. É normal. Eu já senti muito, Bruno. Eu já senti, já senti. Quando eu tava lá no ostracismo, esquecido, abandonado, eu sentia raiva também. Eu olhava pra quem tava no sucesso, assim, ficava... Ah, cara, isso é muito ruim. Como é que isso faz sucesso, cara? As pessoas são todas retardadas, cara. As pessoas usam bote. Aí você percebe que você só pensa isso quando você é infeliz, né? Quando você não tem conquista mesmo. Mas esse vídeo ficou muito engraçado. Ficou de fato muito engraçado. Tem uma coisa que é importante que eu gostaria de adicionar sobre isso. Muita gente se revolta e fica com sucesso que vocês estão fazendo, mas ninguém tem a disposição pra todos os dias lançar vídeos diários no mesmo horário, com conteúdo diferente. Tem ideia? Claro que não, né, Bruno? Olha o tempo que o cara precisa pra ficar reclamando e dando entrevista, falando que a gente é ruim. Não sobra tempo pra, tipo, criar conteúdo, entendeu? Não sobra tempo. O cara precisa ficar criticando, só e xingando e falando bobagem. Enfim, galera, eu gostei... Não tô falando desse vídeo, pelo amor de Deus. A gente saiu do assunto. O vídeo do It, a coisa, foi sensacional. Podem fazer paródias do tipo que eu adoro quando isso acontece. Eu amo quando a galera faz paródia, faz coisa sacaneando, eu e meu irmão. A gente dá muita risada, que nem eu dei desse vídeo. Todas as risadas foram muito sinceras. Então é isso, se inscreve no canal, deixa seu like aqui embaixo, assiste esse outro vídeo aqui. E www.felipenetomegafest.com.br Entra lá e compre seu ingresso rápido, porque tá acabando. Então corre pra garantir seu lugar e não ficar de fora. Tá bom? Um beijo na teta esquerda e tchau! Tchau!